Nós somos um time frouxo, sabe, porque tu cansado de chegar aos 40, 42, 43, 44 e a gente não sustentar resultado. Nós somos frouxos. Nós temos que pedir desculpas pra vocês que estão aqui trabalhando até esse horário, pedir desculpas ao nosso torcedor que vem aqui e faz uma festa maravilhosa hoje com a volta da bateria, com tudo pra gente alegrar eles, mas nós somos frouxos, não existe. Não existe, eu não sei quantas vezes nós criamos, nós organizamos, nós batemos de frente contra um time que está no G4, somos superior e a gente não consegue sustentar resultado mais uma vez. Então, infelizmente, esse momento que nós estamos passando, nós não temos personalidade nesse momento pra vestir o uniforme do operário e sustentar resultado. É uma vergonha. Eu me coloco junto nisso. Eu, todos os atletas, todo esse elenco já teve oportunidade mais de mil vezes. E não importa se eu recuei, se eu avancei o time, se a gente está jogando com quatro atacantes, se eu estou jogando com três zagueiros, se eu estou jogando com dois bens, já fiz tudo aqui e nós ganhamos, conseguimos jogar bem, faz resultado, faltando um, dois, três, quatro minutos e entrega o resultado. Então, a única coisa que eu tenho pra falar pra todos vocês hoje, e estou aqui muito por consideração a vocês e ao nosso torcedor, que nós somos frouxos. É uma vergonha o que nós estamos apresentando e eu só tenho que pedir desculpas ao nosso torcedor. Infelizmente, só posso pedir desculpas. Obrigado. Obrigado.